Tudo bom, pessoal? Espero que todos sejam bem. Mais um vídeo para o canal e vamos começar a primeira rodada do Continental das Américas, um dos torneios mais importantes do nosso continente, com a presença de vários brasileiros. O torneio está sendo realizado, dessa vez, na Colômbia. Vamos para a partida dos dois principais nomes do Brasil no torneio, que são o São Grande Mestre Supi e o Fier. Depois a gente vai ver a classificação, como ficou a primeira rodada. Vamos, então, para o game com o Supi de pretas. Vamos lá, então. O Supi decidiu aqui, depois do D4, jogar a sua tradicional Neidorf. Cavalo F3, D6, D4 toma, toma. Cavalo F6, cavalo C3 e A6. Estamos ali no terreno da Siciliana Neidorf. A Siciliana, provavelmente a Siciliana é a mais jogada. Bispo E3 e agora E5. O Supi já vem na tradicional linha, atacando o cavalo. Volta o cavalo para F3, Bispo desenvolve, Bispo desenvolve, faz o Rock. H3 aqui, evitando um cavalo G4 e joga o Bispo em E6 mesmo. Rock e agora H6 faz o Supi também, controlando a casa G5. Dama D2 e aqui o Supi joga cavalo BD7. Estava tudo aqui normalito, até que o Branco resolveu fazer uma ideia bem criativa. Ele jogou cavalo E1. A ideia desse lance é chegar nessa casa com cavalo D3, B4 e D5. Realmente um plano bem criativo aqui do Branco. E o Supi reagiu não dando a mínima. Jogou torre C8 mesmo, torre na coluna semiaberta, cavalo D3 e cavalo B6 para jogar em C4. É, ele percebeu, poxa, esse plano quase ninguém joga, então deixa eu continuar com o meu plano, que isso aqui provavelmente não deve dar certo. Jogou cavalo B4 e cavalo C4 aqui. E a Branca ficou um pouco lerda. Parece que a Preta pega a iniciativa mais rápido e vem. Torre toma. O Supi está jogando com um colombiano chamado David Duque Vásquez. Bom, jogou aqui cavalo D5 e caiu um peão já. O Supi decide tomar de torre seguro aqui e torre D1 na coluna que está batendo no peão atrasado. Toma, toma e agora bispo G5 para trocar o bispo. Já está com seu peão a mais o Supi. F4, mas não se engane, essa partida não vai para o final, já que o Supi tem um peão a mais. Já estou dando spoiler, vai ser com base de ataque. Joga aqui peão, toma peão mesmo, o brasileiro bispo toma peão, o colombiano e bispo toma cavalo. Aqui o Supi calculou bem. A ideia do Supi é que depois de bispo toma, ele dá esse cheque. Olha que interessante. Esse cheque. E ele viu um tema de ataque aqui muito bonito. Quando o rei sai, ele foge com o bispo e agora o bispo está sendo atacado. E só que esse bispo está na grande diagonal, hein? Então tem um tema aqui em G2. O bispo foge e agora dobra a torre, ameaçando torre E2, executando a partida. Como que defende? Dama toma D6, jogou ali e vem do mesmo jeito. Torre em E2 atacando o peão. Difícil a defesa. Ele tenta jogar a torre. Só que o Supi joga dama F2. E agora caiu tudo, né, pessoal? São três peças atacando o ponto. Não tem uma defesa. Ele joga a torre G1, mas bispo toma G2 e executou a partida. Não pode tomar que leva mate. E não adianta nada tomar aqui que você toma de torre, né? Então abandona. Ah, ele jogou mais esse, jogou esse e aí abandonou a partida, né? Estrupiado esse rei e vai ter temas de 5.002 checkmates. E com isso, abandona. Vitória do Brasil ali. Supi mostrou o favoritismo. E vamos para a partida do Fier. Agora, vamos lá. Supi mandou muito bem nessa partida. Agora vamos com o nosso outro brasileiro que está nas cabeças. O Fier. Bom, o Fier está de brancas aqui. Resolveu jogar peão rei. Joga de tudo. Jogou contra uma francesa. Vamos ver a linha que o Fier escolheu contra a francesa. D5, cavalo D2. Escolheu jogar a Tarrasch contra a francesa. Bispo E7. Aqui tem várias variantes, mas escolheu a linha do Bispo E7. Fier continua com o Bispo D3. C5. E agora toma esse peãozito. Cavalo F6. Joga dama em E2. Evitando troca de damas, né? Porque, na verdade, o preto, ele quer trocar tudo aqui. E no final troca as damas. Então, o Fier não pode jogar cavalo F3. Mas joga dama em E2 certinho. Cavalo C6. Conhece tudo e mais um pouco dessa posição. Cavalo F3 defendendo cavalo D4. E agora faz o Rock. E o Fier faz o Rock. E agora joga H6. Que não é muito jogado nessa posição. A galera toma mais o peão. Mas jogou H6. Parece um lance meio lento. E o Fier já vai. Joga C3 controlando as duas casas. Joga um A5. Ele ficou com medo de um bispo tomar, de repente, um B4. Então, ele garantiu que a casa B4 está segura. A4 joga o Fier. Porque agora essa casa é débil, né? Então, ele já tem o controle. Joga bispo, toma C5. E agora, E5. Tira o cavalo de F6. O que já indica que vai ter ataque nessas duas diagonais. Cavalo vem para D7. E agora ataca o bispo. Defendendo o peão também indiretamente. Bispo em E7. E agora bispo F4. Essa é uma posição que a branca está bem confortável. Joga Dama B6. Cavalo D4 puxa o Fier. Cavalo C5 atacando o bispo. Esse bispo é muito importante nessa diagonal. Então, o Fier trata de conservar com C2. Não pode tomar aqui em B2. Senão, bispo H7 cheque. E cai a dama. Bom, F5 mandou aqui. Mas já é uma situação xarope, né? Já é uma situação xarope. Essa diagonal está muito perigosa. Então, ele trata de travar essa diagonal. Mas, paga um preço. O Fier toma. E agora, olha os peões colgantes, né? Esses peões colgantes e esse de E6 está bem controlado. Joga bispo, toma F6. E agora o Fier volta o bispo. Tentando explorar temas da cravada. Dama sai da cravada em C7. Cavalo toma C6. Atacou o cavalo. Tem que tomar de dama para defender. E agora, bispo D4 justamente para controlar os peões colgantes. Joga B6. E agora, cavalo E5 atacando a dama. Olha o buraco aqui. Está terrível. Aquele H6 agora que está mostrando como é ruim para chuchu esse lance, hein? Porque o Roque ficou tudo esburacado. Joga um dama C7. E o Fier só trazendo as pecinhas para o jogo. Volta o cavalo. Porque esse cavalo aqui de E5 está incomodando demais. Está tentando lidar com a ameaça. E o Fier só passa aqui o peãozinho protegendo o ponto. Tomem aqui. O Fier tem que decidir qual vai tomar. É claro que ele está jogando no ataque. Então vai conservar mais peças no tabuleiro. Além disso, essa coluna abriu. Isso é péssimo para as pretas. Porque tem esse tema terrível de invasão na diagonal. E com essa coluna aqui, você pode impedir o rei de fugir. Cada vez mais terrível a situação para o preto, que vem com o bispo G5. Agora o Fier joga a dama D3. Ameaçou a malandragem. Defendeu. E agora fez a volta. Atacando a torre. A torre volta para F8. E nesse momento, o Fier puxa aqui o peãozinho para H4. E esse lance acaba com a partida, né pessoal? Porque agora vai vir a dama em G6. E não tem como a torre cobrir. O adversário joga a bíceps F4. O Fier aqui joga e abandona, né? Dama em G6 e abandona aqui. Na realidade, eu também não sei se caiu o tempo. Eu acho que ele abandonou porque está muito ruim a situação. O Fier vai ganhar a partida simplesmente trazendo essa torre. Dando cheque e acabou, né? E não tem uma defesa boa para essa ameaça. Realmente, o Cavalo saindo do Roque. Deu muito ruim essa defesa francesa. Aquele H6 ali, vocês estão vendo as debilidades que criaram. E agora a gente vai ver o torneio. Vamos lá. Os brasileiros, então, começaram com o pé direito. Deixa eu puxar aqui para vocês. Olha lá na tela, então. O torneio está fortíssimo, né? O Jeffrey Siong participando. É o número um do torneio. E, basicamente, vocês estão vendo que a questão do rating é muito forte, né? O maior rating ganhou. Ganhou na segunda, agora na terceira, agora na quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Está vendo? Sempre o maior rating ganha, 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 ganha. E uma surpresa foi só no tabuleiro, no 24º tabuleiro, onde houve um empate. Depois continua confirmando o favoritismo, os mais bem ranqueados. Mas os jogadores ali, na cabeça, Jeffrey Siong, no tabuleiro 2, nós temos Maia. Depois, no tabuleiro 3, o fortíssimo grande-mestre do Chile, Cristóbal Henriquez. E, depois, nós temos o Sup, é o número 4 do torneio. O Fier vem pertinho ali, número 5. Depois, o Pérez Quesada, de Cuba, ganhando aqui. Gregory Caidanova, dos Estados Unidos, número 7. Depois, Fidel Corrales, ali, dos Estados Unidos. Leandro Crisa, da Argentina. E é isso, pessoal. Muitos grandes-mestres participando. Deixa eu ver aqui. Realmente, muito. Ó, tem GM até no tabuleiro 27, hein? O 27º tem GM. É muita gente mesmo nesse torneio. São 191 mesas, para vocês terem ideia. E é isso, muitos participantes. Ela é 194 tabuleiros. E amanhã tem mais, hein? Fica de olho que nós vamos trazer ali a partida dos dois brasileiros. Resumida para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.